Vamos ficar agora com o tema intitulado Fui à beira do mar. Este tema surge numa fase de grande empenhamento político de Zeca Afonso, revelando um poema de incentivo à luta que antecede a sua detenção pela PIDE e a prisão em Caxias em 1973. Ficamos com o tema Fui à beira do mar na voz do Américo. Ficamos com o tema Fui à beira do mar, pelo que lá havia, ouvi uma voz cantar que ao longe me dizia. Oh cantador alegre, que é da tua alegria. Oh cantador alegre, que é da tua alegria. Tens tanto para andar, e a noite está tão fria. Tens tanto para andar, e a noite está tão fria. Tens tanto para andar, e a noite está tão fria. No meu peito a alegria, fiz-lhe então a lavrar. No meu peito a alegria, oi-se alguém a bradar, aproveita que é dia. Sentei-me a descansar, enquanto amanhecia, sentei-me a descansar, enquanto amanhecia. Entrou o céu e o mar, uma proa roupinha, entrou o céu e o mar, uma proa roupinha. Diz-lhe então a bater, no meu peito a alegria, diz-lhe então a bater, no meu peito a alegria, se dou-me a voz de si, teima, teima sem medo. Diz-lhe então a lavrar, no meu peito a alegria, diz-lhe então a lavrar, no meu peito a alegria. Pois só alguém a bradar, aproveita que é dia. Pois só alguém a lavrar, aproveita que é dia. António Tomás na guitarra portuguesa e Martim no bandolim.